e fala tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você leonardo e nesse vídeo falar sobre essa mineradora mas antes tudo se inscreva no canal e deixa o like então como você pode ver que mineradora claimer que é clima e parece certo nós eu tenho aqui ó essa quantidade certo de gigahertz que é 745 gigahertz beleza ó aí eu tenho essa quantidade eu tava minerando 10 beleza a informação seguinte aqui em histórico como você pode ver eu estava minerando é no free beleza é eu não fiz nenhum investimento tá bom é como você vê aqui não fiz um investimento nenhum e aqui eu saquei no dia 22 de 18 desse mês de agosto de 2021 fiz o saque de 0,016 que é o saque mínimo da teste certo e é o é o seguinte eu não depositei o que eu tenho aqui de velocidade de mineração é isso aqui através da indicação beleza mas o seguinte essa quantia de 10 que eu solicitei o saque nunca chegou na minha carteira certo só para avisar aí ela não tá pagando no free aí você me fala leo tá pagando no no investimento quanto eu deposito ela paga não sei dizer se você souber se você souber dessa informação deixe nos comentários se você já investiu ela pagou ou se você já é só estou o saque no free ela pagou e deixe nos comentários se ela pagou não pagou beleza então voltando aqui ó você pode ver que a minha carteira carteira é essa aqui ó x k h d k beleza o início da minha carteira essa aí eu vou vir aqui na base certo e aí eu vim por aqui procurar aqui em depósito a minha carteira que é das certo deixa eu ver aqui e não dá isso essa carteira aqui deixa eu ver se essa mesmo é aí vem aqui ó ó a carteira x h k h d k certo a mesma carteira lá a mesma conta da base que eu só citei o pagamento e não tem nenhum certo nenhum é não não chegou nenhum pagamento aqui na base certo se você for dar uma olhada aqui em histórico eu acho que não tem como ver histórico notificações eu não tenho acho que nem sei onde é que faz uma diversificações mas não chegou não vou galera não pagou se tivesse pagado tinha falado aqui também não tem problema mas a mineradora não pagou no free beleza é mesmo mesmo com indicação não pagou aí você me pergunta léo tá pagando é eu preciso depositar para poder pagar não sei quero que vocês colocam no comentário para saber se tá pagando com investimento beleza então é só isso que eu tenho falar para vocês é não invista nessa mineradora tá bom você investiu é veja aí se ela vai pagar ou não vai coloca nos comentários aqui eu quero saber beleza qualquer coisa deixa nos comentários tá bom então é lembrando que eu tô é filtrando muito alguns mineradores que eu passo aqui no canal principalmente as mineradoras nova porque eu recebi um um strike essa semana e aí eu não quero apresentar qualquer mineradora aqui no canal porque eu não quero receber do strike né ficar sem postar vídeo porque eu acho que o segundo strike eu fico três dias parece eu é quatro dias sem postar e o segundo strike é uma semana parece alguma coisa assim ou duas semanas beleza então tem vamos ter paciência aqui por enquanto eu só estou mandando a drop certo para vocês que às vezes o site é só mais seguros do que essas mineradoras e aí vamos ter paciência tá bom então deixa o like a lembrando link do telegram tá aqui embaixo certo vá no telegram aqui no grupo telegram se inscreva lá e deixa os seus links e referir afiliados tal e referência e aí a gente a galera vai estar compartilhando e vai tá você vai estar ganhando sua referência também certo beleza então tamo junto